Música Esse batido era a entrada do Tião Carreiro quando ele chegava na rádio Que o Edgar de Souza ou então Oscar Martins na época anunciava Alô Brasil, Suas Majestades, Criaduras e Reis do Pagode, então ele chegava Música Muito obrigado, as visitas presentes e ouvintes da Rádio Nacional do Brasil Abraço, Tião Carreiro De partinho, né? Então essa era a dupla, Tião Carreiro e Pardinho Da qual eu tive a honra e o privilégio de viajar três anos Ao lado de Tião Carreiro e Pardinho Não apenas nos bastidores, né Brejinho? Você sabe que o Pardinho terminava o show, já dava o violão pro Chicão E vazava pro hotel ou pra próxima cidade E o Tião Carreiro aceitava os convites dos fazendeiros, pessoas amigas Que de repente ia pra fazenda ou ia pra uma casa Jogava um baralhinho, tal coisa Comer uma galinhada Então é nessa hora que eu às vezes cantava duas, três modas com o Tião Carreiro Entendeu? Porque o Pardinho não tava Então foi essa a minha viagem com o Tião Carreiro esses três anos Histórias engraçadas Uma vez em Goiânia Em Goiânia, duas horas da manhã o Tião Carreiro Terminou o show, ele vaidoso, né? Terminou o show, não queria usar óculos perto dos fãs Que as visitas já estavam meia fracas E o Pardinho entregou o violão pro Chicão e foi lá longe Que ele também tava com vontade de fumar, que fazia duas horas que eu não fumava E eu colocava o cigarro bem aqui no meio do dedo Aqui, ó E aí Aí sozinho lá no poste, assim, num clarão assim Aí eu falei, eu vou lá fazer uma, né? Uma presença lá com o Pardinho Enquanto o Tião Carreiro tava aqui com uma fila de gente, assim, pra pedir autógrafo E ele escrevendo Com as vistas meio cansadas já, de madrugada, de tal coisa E não chegava bem, mas não queria usar óculos Aquela fila de gente O Tião apertando aqui Atendendo um por um Dava criança de 12 anos, aquela coisa toda E ele dando autógrafo Aí derrepiou lá no Pardinho Aí cheguei lá, o Pardinho Esse negão é besta Não sabe nem escrever que é da autógrafa Todo mundo ia pro lado do Tião Carreiro, né, rapaz? A dúvida é sempre ter isso, né, Brejinho? O Zé Rico é o Zé Rico que chama o povo pra lá Tião Carreiro de Pardinho era o Tião Carreiro Então, e aí o parceiro fica meio sentido Se foi lá pra longe, já tava acostumado com aquilo Nem ficou perto Agora, falar do Tião Carreiro Despesa comentário, né, Brejinho? Até hoje Não nasceu e nem vai nascer Segunda Que hoje em dia os grávidos, você sabe que é meio fabricadão, né? Computador daquela Tá tendo aquela etapa, ele fica cantando gruço O Tião Carreiro grave era natural Aquela voz que Deus deu pra ele, né Naquele tempo não tinha tecnologia que tem hoje Era grave mesmo Viola, então, dispensa comentário Pagode, ele foi o criador e rei do pagode Pagode não existia Se o Tião Carreiro não tivesse nascido Ele criou E por isso, então, é criador e rei do pagode Eternamente, né A maior vendagem da gravadura até hoje É o Tião Carreiro de Pardinho Porque depois, ele morreu em 93, dia 15 de outubro E naquela época ainda não tinha os DVDs, os CDs, né? Era tudo vinilzão Aí lá pra 94, até o Idombar também tava gravando Nós gravamos o CD, saía CD, vinil e cassete Aí refizeram tudo a coletora do Tião Carreiro Passaram tudo em CD e a vendagem foi tudo de novo Quem tinha vinil, falou Não, vou comprar um CD Então, aonde a vendagem foi estourada do Tião Carreiro Até muito tempo e continua até hoje Porque não tem mais essas músicas, né? O Frejinho Hoje é dia universitário Que tá aí nessa onda aí Vamos ver a linha no meio, telecoisa Mas não é bem com aquela veia Com aquela policidade que tem a música raiz, né? Qual a diferença de um violeiro que toca pagode em Brasília Que toca pagode em Brasília Pro Tião Carreiro E pra quem é da escola do Tião Carreiro Tem duas vertentes dessa música É do universitário que faz Isso, isso, isso E do Tião Carreiro que canta Universitário, eu vi uma gravação do universitário que faz Agora Pagode em Brasília Essa é a diferença Aí ele põe uma bateria, outra coisa E dá aquela incrementada É válido O pessoal adora, tá gostando, tá vendendo Parabéns pra eles Mas não é a pura Aquela raiz Mantida, a pegada do Tião Carreiro E o cururu Do Tião Carreiro Quando o velho tá perdido Já não endireita mais Por aí vai, né? Hoje em dia vai um cururu meio Pensando na batucada, né? Então é essa a diferença que tem Mas, porém Eu tô falando só da diferença Isso é inovação pra acompanhar A juventude Que é uma música mais alegre Tudo é válido Parabéns pra eles, né? Mas, porém, não tem aquela Aquela pureza Da verdadeira e a pura Moda raiz sertaneja Fechou?